Dito isso, vamos partir para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem jogo atrasado. O Criciúma enfrenta o Fortaleza. Este jogo é da terceira rodada do Campeonato Brasileiro e acontece na quarta-feira, às sete horas da noite. Mas o Brasileirão está na décima-nona rodada. Como é que a gente tem um jogo da terceira rodada? Alain, explica para mim. Vamos lá então. Criciúma e Fortaleza ficou adiado na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na época, o Fortaleza disputando a Copa do Nordeste, que inclusive foi campeão contra o CRB. Este jogo não tem nada a ver com a situação do Rio Grande do Sul, porque vários jogos ainda estão sem fazer, né? Da época que foi paralisado o futebol, em função das cheias, das enchentes do Rio Grande do Sul. Este não tem nada a ver. Era daquele comecinho, ainda no Onde Assistir, que a gente falava aqui dos jogos ainda sendo atrapalhados no Brasileirão pelo calendário apertado do futebol. Criciúma e Fortaleza estavam sem fazer este jogo desde a terceira rodada. Nós estamos falando do mês de abril. São quase quatro meses que essa partida deveria ter sido realizada. E por que eles vão jogar neste meio de semana, se é meio de semana de rodada também, do próprio Campeonato Brasileiro? Porque, como nós temos... Olha a bagunça do futebol brasileiro. Como nós temos a Copa Sul-Americana com os playoffs, quatro jogos do Brasileirão, de times que estão envolvidos com o playoff da Sul-Americana, foram adiados. Então, a rodada do Brasileirão tem seis jogos ao invés de dez desta vez. E o Criciúma e o Fortaleza se encaixam nisso. O Fortaleza jogaria contra o Internacional, que vai jogar contra o Rosário. Já já a gente fala sobre a Copa Sul-Americana. E o Criciúma jogaria contra o Red Bull Bragantino, que também vai jogar pela Copa Sul-Americana contra o Barcelona de Guayaquil. Então, se eles não podem fazer os seus jogos, por que não jogarem entre si a partida que estava adiada, não é? E é exatamente o que vai acontecer nessa quarta-feira, às sete da noite, nesse dia 24 de julho, com o Criciúma e o Fortaleza, jogo exclusivo do Premier. Que bagunça! Parece que a gente pegou as rodadas e os campeonatos, botou num liquidificador e bateu tudo, Marinho. O que está acontecendo? Tu sabe que eu fico rindo aqui, não é de ti, é óbvio. É da bagunça do campeonato. Ah, já que tu não está jogando aí, eu também não estou jogando aqui. Quem sabe a gente não jogue o nosso jogo? É meio assim, né? É meio totalmente aleatório. Olha, eles não estão jogando, os outros adversários estão ocupados, vamos fazer o jogo deles também. Como se o Brasileirão fosse assim, aquela coisa de não ter ordem, não ter regulamento, não ter comprometimento com nada. Mas enfim, vamos falar de dentro de campo, porque o Criciúma vem de derrota para o Flamengo. Nos últimos quatro jogos, são três derrotas e um empate. Criciúma não vive uma boa fase. Já o Fortaleza enfileirou quatro vitórias seguidas, a última delas contra o Atlético Goianiense. No Fortaleza, o Tite e o Brites voltam de suspensão. Em relação a desfalques, o Criciúma não conta com o Alano, foi expulso. O Claudinho e o Barreto estão suspensos. O Tobias Figueiredo e o Ronald, eles pertencem ao Fortaleza, então eles não podem jogar. O Mateuzinho se recupera de lesão e o Viseu deixou o jogo contra o Flamengo também lesionado. Já no Fortaleza, o Kusevich foi expulso, tem que cumprir suspensão. O Breno Lopes está suspenso e não joga. O Marinho, o Kaleb e o Zé Welleson foram desfalques no último jogo por conta de problemas físicos. É isso que a gente tem dentro de campo de Criciúma e Fortaleza. Uau!